Vamos falar agora de flagrantes de desrespeito e imprudência no trânsito. Diversos acidentes foram registrados em cidades do Sul e do Centro-Oeste de Minas durante este final de semana. Começando pela cidade de Passos, lá um motociclista e um motorista de um carro acabaram batendo em um cruzamento. O flagrante do acidente foi compartilhado nas redes sociais. Veja o momento exato da batida. Um motociclista de 31 anos teve uma fratura na perna. Ele contou para a polícia que seguia pela rua Goiás quando um veículo convergiu rapidamente. Com impacto, a vítima foi arremessada. Já o motorista do carro, de 56 anos, disse que não viu a moto e não conseguiu evitar a batida. O motociclista foi socorrido e levado para Santa Casa de Passos. Bem, já em Santa Rita do Sapucaí, mãe e filha ficaram feridas após um carro avançar no sinal vermelho. Ele ainda fugiu sem prestar socorro. A batida aconteceu próximo a uma escola em Santa Rita do Sapucaí. Repare quando um carro se aproxima e para no cruzamento. A imagem não mostra com detalhes, mas o local tem um semáforo. Na sequência, a outra pista é liberada e os veículos seguem. Uma moto com duas pessoas passa e é atingida por um carro. Veja novamente o momento da batida. Por esse outro ângulo da câmera, dá para ver quando o carro ultrapassa o outro veículo pela direita, segundos antes de atingir a motocicleta. De acordo com populares, o carro furou o sinal e atingiu a moto, ocupada por mãe e filha de apenas nove anos. Elas foram levadas para o hospital. Apesar do impacto, elas não tiveram ferimentos graves. Bem, e ainda no sul de Minas, em Três Pontas, um flagrante de covardia. Uma ciclista foi atingida por uma moto com duas pessoas. Eles também fugiram sem prestar ajuda. O acidente aconteceu na Avenida Barão da Boa Esperança, na saída de Três Pontas. Veja o momento exato da batida. A vítima, uma mulher de 31 anos, estava de bicicleta quando foi atingida por uma moto, com dois ocupantes, no mesmo sentido da pista. A mulher foi arremessada. Repare na imagem que, mesmo após o impacto, o motociclista segue sem prestar socorro. A vítima foi socorrida por populares. No momento do acidente, a PM não foi acionada. Mas ainda, segundo a vítima, um boletim de ocorrência vai ser feito. Bem, agora indo para o centro-oeste de Minas, lá em Divinópolis, dois acidentes. No primeiro, outro ciclista foi atropelado covardemente, desta vez por um carro, que também fugiu do local. Um carro e uma moto passam pelo ciclista. Poucos segundos depois, outro veículo o atinge por trás. Segundo a polícia militar, o idoso de 61 anos que estava na bicicleta sofreu ferimentos em uma das orelhas, foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado para a sala vermelha do Hospital São João de Deus. Bem, já no último ocidente, também em Divinópolis, cenas impressionantes. Neste, um motociclista avançou o sinal vermelho de um cruzamento e bateu em um carro. O sinal está fechado para quem sobe a rua Goiás, no cruzamento com a Espírito Santo, no centro de Divinópolis. De repente, uma moto em alta velocidade não para e atinge em cheio o carro branco. Veja de novo, o motociclista é jogado para o alto. De acordo com o SAMU, o condutor da moto, de 32 anos, estava consciente e sofreu vários ferimentos. Ele foi levado para a UPA de Divinópolis. Bem, esse último acidente é difícil até falar em acidente. Um cara que avança o sinal vermelho nessa velocidade só pode estar procurando causar uma batida e uma colisão. Um cara que avançou o sinal vermelho de um carro.